Almoçando. Almoçando. Essa é a última coisa que você espera que aconteça em 1919 de janeiro de 2023, 2023. Era um dia brilhante, mas ventoso para as pessoas de Kentucky. Naquela manhã fria de janeiro, uma mulher de 72, 72 anos, chamada Lillian May Curtis, entrou no banco de trás do carro dirigido por sua filha para buscar seu marido, Lloyd, de 77, 77 anos, no hospital em Louisville. Lloyd acabara de passar por uma cirurgia cardíaca aberta e estava sendo transferido para outro hospital para se recuperar. Lillian era descrita como a matriarca da família, amorosa e cuidadosa, como todas as avós deveriam ser. Eles chegaram com segurança a Louisville, pegaram Lloyd sem problemas e começaram a voltar para casa, com Lloyd no banco do passageiro e Lillian ainda no banco de trás. Enquanto voltavam para casa, um aviso de tempestade severa foi emitido para o estado de Kentucky e, à medida que avançavam, o vento ficava mais e mais agressivo. O trio logo se viu dirigindo em meio a ventos fortes de forte a 60 e 40 a 60 milhas por hora, com árvores sacudindo e algumas até sendo arrancadas pela raiz. Por volta das 13H, 33 e 30, eles decidiram sair da estrada e parar para comer. Tinham a opção de uma pizzaria rústica ou um White Castle, mas acabaram decidindo IR para o Dennis. Pediram suas refeições e estacionaram bem embaixo da placa do Dennis. Enquanto saboreavam suas deliciosas refeições, o vento furioso continuou atingindo o carro, mas o que aconteceu em seguida é digno de um filme de terror. De repente, o forte vento quebrou um suporte metálico da placa do Dennis, localizado diretamente acima deles, e tudo foi capturado em vídeo. Você pode ver a placa de 1.179 mil cento e setenta e nove quilo e caindo do céu e aterrissando no carro, completamente destruindo-o. No meio do metal retorcido e vidro quebrado, a filha de Lillian e seu marido ficaram feridos, com contusões e costelas quebradas. No entanto, quando olharam para o banco de trás do carro, Lillian não teve a mesma sorte. A placa atingiu a parte traseira do carro, exatamente onde estava a cabeça de Lillian, esmagando-a completamente. A placa era muito pesada e uma grande equipe de resgate precisou usar um guindaste para retirá-la do carro. Lillian foi levada às pressas para o hospital, onde os cirurgiões tentaram salvar sua vida, mas foi em vão. O neurocirurgião afirmou que ela sofreu uma lesão cerebral catastrófica e que não era possível operá-la. Lillian morreu. O médico disse que sua morte foi instantânea e que seu corpo não poderia ter sentido qualquer dor. Apenas quatro dias depois, Lloyd também morreu no hospital. Acreditase que tenha sido devido a OS ferimentos causados pela placa, encerrando assim um casamento de 50 e 50 anos. A filha de Lillian criou uma campanha de arrecadação de fundos para o serviço funeral, que quase dobrou a meta inicialmente solicitada. Esta foi uma tragédia completamente evitável. Não é justo passar 80 e 80 anos neste planeta e ser levado por uma placa do Dennis. Espero que sua família receba a compensação que merece. Se você vai fazer uma placa enorme de 1.179.179 Kioru, é preciso garantir que ela seja segura e mantida adequadamente. No entanto, parece que neste caso, isso não aconteceu e custou duas vidas. A investigação ainda está em curso pelo Departamento de Polícia de Elizabeth Town, bem como pelo Departamento de Planejamento da cidade, para entender como essa placa foi autorizada a cair sobre pessoas inocentes abaixo. Pés humanos. Na tarde do dia 28, 28 de fevereiro de 1989, 1989, na pequena vila de Miyakoji, Fukushima, Japão, ocorreu uma morte extremamente bizarra que intrigou muitas pessoas. Yumi Tanaka, uma professora de 23, 23 anos, saiu do dormitório feminino onde vivia para usar o banheiro externo. Como era um feriado de eleições, todos os alunos estavam de folga por uma semana e Yumi havia retornado ao dormitório apenas dois dias antes. Yumi entrou no banheiro que era do estilo oriental, onde a pessoa precisa agachar em vez de sentar. Enquanto estava lá, ela notou um sapato branco dentro da bacia do vaso sanitário, o que a deixou intrigada. Ela decidiu verificar o que estava acontecendo e foi até o tanque séptico localizado atrás do prédio. Ao olhar dentro do tanque, ela ficou horrorizada ao ver um par de pés humanos. Imediatamente, Yumi chamou a polícia. Quando as autoridades chegaram e tentaram remover o corpo do tanque séptico, perceberam que era impossível, pois o espaço era extremamente pequeno e o homem estava preso de forma inacessível. Os bombeiros tiveram que cavar e cortar o tubo do tanque para libertá-lo. O homem foi identificado como Naoyuki Kano, um vendedor de 26 anos que trabalhava em uma subcontratação para uma usina nuclear local. Ele havia sido relatado como desaparecido em 24, 24 de fevereiro, quando não retornou para casa após dizer ao pai que sairia para resolver algumas coisas. O corpo de Naoyuki estava em uma posição de segurança, com os joelhos dobrados até o peito e segurando seu casaco, que estava limpo e dobrado. Ele estava descalço e tinha apenas um sapato dentro do tanque, enquanto o outro foi encontrado em um dique a quilômetros de distância do banheiro. A autópsia revelou que sua causa de morte foi hipotermia, devido ao aperto do espaço e ao clima rigoroso naquela semana, quando nevou bastante. As autoridades enfrentaram dificuldades para explicar como ele acabou naquela situação. O tanque séptico tinha um formato em U, com uma abertura muito estreita de apenas cerca de 36, 36 centímetros, 14, 14 polegadas, o que tornava impossível para um homem adulto entrar. Algumas teorias foram apresentadas, como a possibilidade de ele ter tido claustrofilia, uma atração por espaços pequenos, ou ter sido ajudado por outra pessoa e acabado preso acidentalmente. O pai de Naoyuki passou a dedicar-se a investigar o caso e descobrir a verdade por trás da morte estranha do filho, mas até hoje o incidente permanece um dos mistérios não resolvidos mais intrigantes do Japão. Estátua de dinossauro Em um sábado, 21 e 21 de maio de 2021, 2021, um pai e seu filho estavam passeando pelo complexo de prédios públicos em Santa Colma, Barcelona, quando depararam-se com uma grande estátua de papel machê de um estegossauro. Parecia incrível, e o filho queria tirar uma foto com ela. Descobriram que, na verdade, a estátua foi deixada ali como parte de uma promoção para um filme há muitos anos, e ainda permanecia lá até aquele dia. Ao posarem para tirar a foto perto da estátua, foram surpreendidos por um forte e ofensivo cheiro de decomposição. O pai procurou e identificou que o odor vinha do estegossauro, especificamente de uma das pernas. Ao examinarem mais de perto, encontraram uma rachadura na perna, e ao olharem para dentro dela, puderam ver o que parecia ser o corpo de um homem em decomposição, preso dentro do ambiente abafado da estátua. Os serviços de emergência foram chamados para extrair o corpo do homem de dentro da estátua pré-histórica. Ao investigarem o interior, encontraram o corpo de um homem de 39, 39 anos, que havia sido reportado como desaparecido recentemente. Sob o corpo, encontraram um celular que estava fora do alcance. Pelas evidências, parece que o homem havia entrado na estátua de cabeça para baixo para recuperar um celular que havia caído lá dentro. Não se sabe exatamente o que ele estava fazendo para deixar o celular cair lá em primeiro lugar. Mas uma vez dentro da estátua, ele ficou preso de cabeça para baixo, incapaz de se virar ou alcançar o celular. Ele ficou preso por dois dias antes de ser encontrado, embora algumas notícias indiquem que ele poderia estar lá por vários dias. A parte dessa história que me impressiona é o fato de que, se ele conseguisse alcançar o celular, poderia ter ligado para os serviços de emergência. Mas, como se encontra preso em uma estátua de dinossauro, ninguém o ouviria. Ele deve ter lutado por um tempo antes de ser asfixiado pelo ambiente em que estava preso. Ficou lá por dois dias antes de ser resgatado, mas alguns artigos dizem que poderia ter sido mais tempo. Esses detalhes pequenos me fazem pensar que esse homem poderia ter sobrevivido. Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL